Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa, pra quem não conhece, se você já conhece, seja muito bem-vindo também, já vai deixando seu like galerinha, pra dar aquela forcinha pra nós, tá? Olha só, intimidade exposta, polêmica sexual de Larissa Emanuela, choca o Brasil, olha só galerinha, vamos entender os fatos. Em entrevista, a atriz do SBT falou sobre muitos namorados e até mesmo sobre sexo. Atualmente, a atriz Larissa Emanuela é um dos maiores nomes da televisão brasileira, por onde é que ela passe é um sucesso. No SBT, por exemplo, a queridinha do Silvio Santos fez duas novelas importantes, a primeira foi o Carrossel, quando fez a lendária Maria Joaquina, o segundo foi A Cúmplice de um Resgate, folhetim que terminou no fim do ano passado e onde interpretou Gêmeas. O sucesso da novela foi tanto que a atriz já renovou seu contrato. No entanto, o que chama mais atenção mesmo na vida de Larissa Emanuela são os seus relacionamentos amorosos. Ela já namorou alguns meninos muito conhecidos. O último namoro exposto foi o com o filho do cantor sertanejo, o Leonardo, que seria o João Guilherme. A profissional da dramaturgia é sempre muito reservada e sua intimidade acaba sendo muito exposta pela mídia. No entanto, em uma entrevista à revista Veja, Lari, como gosta de ser chamada pelos amigos, decidiu abrir o coração e revelar mais de sua intimidade. Na conversa, ela acabou chocando o país ao falar sobre virgindade. Sim, aquele assuntinho que faz muita gente tremer na base e se preocupar. Afinal, a primeira vez na cama não é muito fácil. Segundo Manuela, seu desejo é casar virgem. Não é a primeira vez que a atriz do SBT fala que vai mesmo se casar virgem. O envolvimento dela a respeito do assunto está dando o que falar entre os fãs, pois até então a Lari não falava muito dessas coisas. É bom lembrar que recentemente ela se separou do ator João Guilherme Ávila, o filho do Leonardo, como já dissemos aqui. Os dois não são mais namorados, mas mesmo assim o público torce para suas respectivas felicidades. Já na sua opinião, a queridinha do SBT está certa em permanecer com o desejo de se casar sem ainda ter tido qualquer tipo de relação sexual? E mais, em tempos como hoje, é possível segurar o desejo a respeito desse assunto e não se entregar aos prazeres da carne? Deixe o seu comentário, ela é sempre muito importante para nós. O meu nome é Washington Lisboa, se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve em nosso canal, galerinha, e ative as notificações. As notificações ficam no sininho, aqui embaixo, no botãozinho vermelho. Mais informações na descrição do vídeo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas, galerinha. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho